E aí seus animais terríveis, nerdios, detudos, a proposta de hoje é... Enemie Wrecking Ball E saiu no canal Dopa 2, eu gosto muito desse canal desde que eu jogava Dota Famoso hamster rodando na torrinha Cara, essas animações são fantásticas Sempre tem um loot mongoloide, né velho Caralho GAME!!! Eu fico em inglês, não é verdade Eu fico em inglês Eu fico em inglês NANI!!! Tem um cuzinho na bola, vocês viram? Ah, referências a Sonic, aí me ganhou, puta que pariu Peraí Nossa, sombra é foda Ah, cadê ele, meu dedo Sombra contra Rocking Ball é foda Muito bom Olá, Rafael DDL, como vai? Veja isso aqui velho Ele aparece, tem um cuzinho na bola velho Ele aparece de lá velho Peraí 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 Isso toca meu coração, queridos Para os gamers antigos aí que não conhecem Sonic 2 Ending Épocas de Mega Drive, boas épocas Saudades Saudades Joguinhos de 16 bits É isso aí Aí o Sonic vem caindo do espaço E o seu amigo Wrecking Ball o resgata Isso é um clássico, tá, queridos? Você que é criança e nunca jogou Sonic, Sonic 2 Experimente Ah, Douglas, o gráfico é ruim É um jogo fantástico, foda-se, é um clássico É nóis Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do anime Wrecking Ball Grande beijo do Deste e até a próxima Não se esqueça de deixar o like e se inscrever